Música Um crime que chocou o Japão. Uma menina de 7 anos que voltava da escola desapareceu e foi encontrada morta mais tarde sobre os trilhos de um trem em Nígata. O suspeito foi preso e morava a 50 metros do local do crime. A polícia levou sete dias para chegar até o suspeito pela morte da estudante Tamaki Omomo, de 7 anos, encontrada morta depois de ser atropelada por um trem em Nígata. Ontem à noite, a polícia da província realizou uma entrevista coletiva para anunciar a prisão do suspeito, identificado como Haruka Kobayashi, de 23 anos. A polícia de Kobayashi fica a cerca de 50 metros do local onde o corpo foi encontrado. Ao ser detido, o suspeito confirmou as acusações. A polícia tenta descobrir se Kobayashi e a vítima já se conheciam. Alguns vizinhos contam que Kobayashi aparentava ser uma pessoa simpática e alegre. Ele tinha sido visto passando com um carro preto perto do local dos trilhos. No dia do crime, 7 de maio, ele havia pedido folga no trabalho. Música A cerimônia de funeral de Tamaki foi realizada no dia 12. Perto do local onde ela foi encontrada, os moradores deixam flores e oferendas. Muitas crianças e colegas de escola vão até o local fazer as orações. Segundo as investigações, a menina pode ter sido morta antes de ser deixada sobre os trilhos. O corpo dela foi atropelado pelo trem por volta das 10h30 da noite do dia 7. A última vez que ela tinha sido vista foi por volta das 3h dessa tarde, quando deixou a escola e seguiu em direção à casa. A mãe achou estranha a demora e pouco antes das 5h ligou para a polícia. Ao ser encontrada atropelada pelo trem nessa noite, Tamaki vestia o uniforme da escola e perto estavam a mochila e os sapatos. Na mochila haviam impressões digitais de outras pessoas. E o guarda-chuva que ela levava ao sair da escola ainda não foi encontrado. No corpo de Tamaki haviam sinais de forte pressão na boca e pescoço. Mas esse não é o primeiro caso de estudante que desaparece e acaba vítima de crime no trajeto entre a casa e a escola. Lembra do caso da menina vietnamita que foi encontrada morta em Tiba? Le Tinh Allen foi outro caso que chocou o país em março do ano passado. A estudante vietnamita de 9 anos ia para casa em Tiba quando desapareceu no caminho. O corpo da vítima foi encontrado sem roupas e abandonado num matagal da cidade de Abico. Cảm xúc của cô cũng như tất cả mọi người trong hàng xóm nhà cô chứ không nói gia đình là một cái điều mất mát quá lớn, rất đau thương. Nàng xóm cô cũng như cô từ hôm ấy, cô cứ nghĩ đến châu Ninh là lúc nào cô cũng khóc. O mais triste de tudo é que o suspeito pelo rapto e morte da estudante era um vizinho, que também era o presidente da associação de pais da escola onde a vítima estudava. No Japão, é costume as crianças irem sozinhas para a escola sem a companhia dos pais. Mas os crescentes crimes envolvendo os estudantes no trajeto escolar têm causado preocupação. Aqui na escola onde estudava Tamaki Omomo em Nígata, cerca de 560 pais se reuniram para discutir o assunto. A escola providenciou também psicólogos e terapeutas para atender os alunos e pais que ainda não se recuperaram do choque. Os pais pedem medidas de prevenção para evitar novos casos. Para quem tem filhos pequenos e que vão para a escola, um assunto preocupante. No Japão, considerado um país seguro, as crianças vão sozinhas para as escolas. Mas quem sabe um dia o Japão precise alterar as regras e fazer como os outros países, onde as crianças vão sempre acompanhadas dos pais às escolas. Mas quem sabe um dia o Japão precise alterar as regras e fazer como as crianças vão se recuperar as regras e fazer como as crianças vão se recuperar as regras e fazer como as crianças vão se recuperar as regras. Mas quem sabe um dia o Japão precise alterar as regras e fazer como as crianças vão se recuperar as regras e fazer como as crianças vão se recuperar as regras e fazer como as crianças vão se recuperar as regras.